A terça-feira amanhece com condições para a formação de nevoeiros, sobretudo no litoral e nas regiões próximas. Ao longo do dia o predomínio é de sol em todas as regiões. O vento de nordeste ganha força no litoral sul e grande Florianópolis, com velocidades entre 30 e 40 km por hora. Ainda assim não há riscos para ocorrências relacionadas às condições de tempo. Nas primeiras horas da manhã as temperaturas marcam entre 10 e 14 graus nos planaltos e no meio oeste e de 15 a 18 nas demais áreas do estado. À tarde, com presença do sol, as máximas chegam aos 31 graus no extremo oeste e no litoral sul, aos 27 nos planaltos e variam de 28 a 30 nas demais regiões. Acompanhe as atualizações diárias das boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Caio Guerra. Defesa Civil, somos todos nós!